Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, a gente hoje veio aqui, né, gravar uma lenda da nossa cidade. Talvez vocês não estão entendendo porque eu estou embaixo dessas muralhas de pedras aqui, ó. Então, eu vim contar uma lenda que é aqui da nossa cidade, que muitas pessoas antigas contam, né? Essa lenda, ela é do começo do século, então é assim, a lenda do pirata caolho. O pirata caolho, ele veio para a costa brasileira, né, junto com a tripulação de Trindade. Conta-se a lenda que Trindade fez um grande roubo na Europa, na Espanha. O que é isso? Então, desculpa gente, eu assustei. Então, Trindade fez um grande roubo lá na Espanha. O que é isso? Nossa, e ele veio com a tripulação, esse caolho, o nome dele não era caolho. Ô gente, esse negócio aqui está meio estranho, hein? Uhum. Então, e ele veio com a tripulação de Trindade aqui para a costa brasileira. E conta-se a lenda que Trindade escondeu o ouro dele lá na... O que é aquilo? O que é isso? Estou nem conseguindo gravar direito, gente, pelo amor de Deus. Olha lá, Cláudia. Cláudia. Não, não tem nada, vamos gravar. Continuar. Gente, aqui é uma... Nossa, velho. A praia fica ali embaixo, né, e aqui é uma trilha... Você já viu um monte de morcego ali dentro da café. Aqui dentro dessas pedras, tem muitos morcegos, né? A gente começou a falar, começou a sair um monte de morcego. A gente subiu a trilha ali, como o senhorzinho explicou. O senhorzinho falou, olha, vocês vão, sobe aquela trilha, embaixo daquelas pedras, que supostamente, esse pirata caolho escondeu o ouro dele aqui, né? Nessa redondeza aqui dessas pedras. Então, e a gente veio contar essa lenda, né? Está difícil, porque... Olha, já saiu morcego, é barulho de mato. Olha ali. Espera aí. O que é aqui? Nossa. Nossa, é a primeira vez que a gente vai contar uma lenda que não dá certo, né? Vamos continuar. Ah, está vendo? Ah, gente, continuar. Vocês já sabem que eu sou meio amedrosa. O que será, gente? Será que é alguma coisa? Não sei. Ah, não tem ninguém. Não vem ninguém na mata com a gente. Ah, não deve ser passarinho, essas coisas. Os morcegos já foram embora. Então, pessoal. Aí volta-se, né? Que a Trindade escondeu o ouro na Ilha das Cobras, tanto que vocês forem ver, há um tempo atrás, o povo da... Ah, gente, eu não estou nem conseguindo falar direito, porque você faz esse barulho nesse mato aqui, está me dando medo. Deixa eu deixar de ir para gravar hoje. Espera aí. Nossa, que estranho. Viu um negócio cair aqui perto de mim? Será que é coruja ou um bicho assim, Renato? Sei lá. Não deve ser. Vai, continua. Então, gente, vocês desculpem, é que está meio difícil. Então, teve uma televisão que já veio um tempo atrás fazer uma série na Ilha das Cobras para ver se encontrava esse ouro de Trindade. A resumir, então, os antigos aqui da cidade, conta que esse rapaz, esse pirata, que hoje em dia é conhecido como Pirata Caolho, ele veio para cá, tinha roubado um pouco do ouro de... O que é o fim? Ah, meu Deus. Cara. Eu acho que é melhor ir para outro lugar. Gente, vou continuar. Nossa, que isso. Barulho. Pessoal, vocês desculpem, está aqui hoje, está difícil a gente gravar aqui nesse lugar. Então, está logo, vamos embora. É a primeira vez que a gente veio aqui, não tem ninguém, está em mato, é cheio de pedras aqui, cheio de pedras gigantes. Então, aí, só que nesta vinda, não veio só esse pirata, veio vários. Só que você sabia como era antigamente, o pessoal brigava por causa do ouro. E esse rapaz, ele levou uma espadada no olho e ele vazou o olho dele. Por isso que é conhecido como Pirata Caolho. E ele matou muita gente, ele fez muita maldade. E conta-se a lenda que ele escondeu o ouro dele aqui nessa parte, nessa redondeza, aqui nessas pedras. Então, muita gente... Agora não, porque agora é uma lenda que ficou no passado, né? Então, só pessoas muito antigas da cidade que comentam sobre isso. E eu encontrei um senhorzinho esses dias, ele me falou sobre essa lenda e me explicou onde que era esse lugar. É aqui. A gente veio de manhã cedo aqui gravar. Só que desde que nós chegamos aqui, é barulho, é morcego saindo das pedras. É... A gente fica até com medo, você não sabe o que é, entendeu? Não tem ninguém aqui. É... É difícil. Então, sinceramente, estou com um pouco de medo. É... Mas aí, enquanto... Termina aqui. Então, voltando para o momento. Termina e vamos embora. É, a gente vai terminar agora aqui, não vai falar muita coisa, porque a gente não sabe o que é esses barulhos. É... Termina a lenda. Gente, eu estou tão assim, fora de... Olha, você está ouvindo? Maria. Quem é aqui? Agora mexeu a árvore ali. Será que... Eu vim... Olha lá. Olha lá, Cláudia. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pega a bolsa, pega a bolsa. Cuidado que se empurra, Cláudia. Vem, Cláudia. Vem, Cláudia. Está tudo bem, filho? Está tudo bem. O que foi aquilo, meu Deus do céu? Vamos embora, vamos embora, Reinaldo. Vamos embora. Vai, 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 vai. Corre. 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 Vamos, Cláudia. Vai, 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 vai. Corre, corre. Corre, corre. Um barulho ali atrás. O que é isso, cara? Caramba, você viu um barulhão ali atrás? Nossa, vamos, vamos embora. Fala depois. Pessoal, a gente veio gravar hoje, né? A gente subiu essa mata aqui, que foi lá para gravar a lenda do Pirata Caolho. Mas a gente não conseguiu gravar, porque vocês viram um barulho estranho. E vinha atrás da gente, vocês viram? É, o que era ver correr atrás da gente até aqui. A gente, eu estou até, não estou sabendo que estou falando direito, né? Porque a gente já caiu, é correria e era atacando pedra. Primeiro saem os morcegos da pedra. Já começou com morcegos. Eu, Reinaldo, não será que é onça? Porque diz que essa mata tem bastante onça. Diz que agora multiplicou tanto de onça. O que você acha? Sei lá o que é aquilo. Eu sei que era alguma coisa. Alguma coisa era, mas não sei dizer o que. A gente já foi, andou, aqui, né? A prainha, andou aquela mata do Itatins. Nunca viu nada. Agora a gente subiu aqui onde o rapaz falou ontem. O senhor falou ontem. Foi terrível, olha. Era atacação de pedra, pau no mato, era barulho infernal. E a gente correndo e aquilo vinha atrás fazendo barulho. Eu não olhei pra trás. Você olhou, Reinaldo? Eu não. Eu olhei, mas não vi nada. A gente... Parecia que tinha uma mancha preta, assim, mas nem deu tempo, né? E aqui não tem ninguém, porque aqui é uma mata que não tem ninguém, entendeu? É só quem é da cidade mesmo, assim. Os caissaras de antigamente que conhecem essas trilhas que tem aí, sabe? Eu conheço porque eu sou daqui da cidade, entendeu? E o senhor explicou direitinho como que era. Pessoal, eu tô muito nervosa. Eu vou pra casa. Minha cabeça tá explodindo de dor também. A gente passou mó medo aí na mata. Fiquem com Deus. Obrigado, tá? Depois a gente conversa mais. A gente vai gravar de novo. Se vocês gostaram, escreve aí se vocês gostaram. Se quer que a gente volte lá. Porque eu acho que eu não volto mais, não. Sei lá, eu tô com muito medo, cara. Acho que eu não volto lá mais, não. Beijo a todos.